E aí, gente, tudo bem? Olha, deixa eu contar uma história pra vocês. Alguns anos atrás eu fui numa degustação de vinhos espanhóis e eles tinham lá um que eu provei e o sommelier na hora me falou cara, isso aqui lembra um pouco de figo e tal e realmente lembrava. E eu achei demais, eu adoro figo, então isso ficou na minha cabeça. E a uva era mencia, então... e não é uma uva fácil de encontrar. Então, sempre que eu encontro, eu quero provar vinhos feitos com a mencia, que também pode chamar jaen, se você encontrar algum vinho com a uva escrito jaen principalmente no dão, é a mesma uva, tá? E eu comprei esse aqui ontem lá na Worldwine, olha só. Vale de Cua ele é da região de Bierzo que é a principal região produtora dessa uva na Espanha e é demais, cara. Realmente ele tem esses toques de figo mas tem um tostado, tem um pouquinho de herbáceo tem uma acidez fantástica cara, menos de 100 reais e é uma delícia vale a pena esse vale de Cua se você puder, prove tá bom? Então, até a próxima. Tchau.